Vamos seguir aqui então, vamos para o próximo método, nós já temos aqui dois métodos get, vamos para o método post então. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou até copiar essa instrução aqui de cima, pronto, vou fechar a função, ok, isso vai dar um erro ali, beleza. Tendo feito isso, vamos fazer o seguinte, dentro desse nosso método, vamos chamar esse método que vai ser do action result, não vai poder ser um http cat, vai ser um http post, e aqui nós não temos que passar um id, nada disso aqui na verdade, então só vai ser do método post. Aqui o nome da função é que eu faço uma chamada, então ela tem que ser do tipo action result, vou chamar de post, pode ser o nome que vocês quiserem, e aqui ele vai passar as informações via conteúdo, que vai ser o corpo da tabela, o conteúdo da tabela ou do modelo que alimenta essa classe. Então vamos colocar aqui, fromBody, toda vez que você for passar por informações desse jeito, você vai utilizar o fromBody. E essas informações eu pego aqui então a classe que eu quero, que é a categoria, e crie um objeto relacionado a ela, que eu vou chamar de cat para poder então simplificar isso aqui, beleza. Aqui já está abrindo os métodos da função, bacana, e ele dá erro porque ele espera que eu retorne algo para ele, que nós já vamos retornar aqui, por enquanto eu não vou colocar nada não. A primeira coisa que eu quero saber é se esses dados que vêm da categoria, que é o meu modelo de dados, model state, ele é válido. Então se model state is valid, ou seja, se os dados que eu estou mandando são válidos, aí sim, somente depois disso que ele vai então adicionar a minha tabela de categorias. Então contents, categorias, add e adiciona quem? Os objetos que foram mandados. Então bacana. É como se fosse uma listagem, vamos supor que essa tabela de categorias tivesse nome, descrição e vários outros conteúdos. São uma lista de informações da categoria em que eu estou mandando. Se essa lista é válida, se tem ali a quantidade de dados correta, adicione para mim a minha tabela essas informações. Lembrando que toda vez que você adiciona, faz um post, um put, um delete, você tem que pedir para salvar changes, ou seja, para fazer a modificação nessa tabela. E aqui ele fica esperando que eu retorne algo para ele. Então vamos fazer o seguinte, após ele adicionar, eu quero que ele retorne para mim. Então depois que ele fizer essa adição, eu quero que ele retorne para mim para a página, uma página qualquer. Pode ser essa página aqui, esse get pelo id e me mostre as informações desse produto que ele adicionou. Ok, como eu faço isso? Depois aqui então do id, nós vamos colocar o seguinte, vamos colocar uma vírgula e vamos criar um outro parâmetro. Esse parâmetro eu vou chamar de name e vou falar que vai ser, por exemplo, categoria criada. Pronto, é só um parâmetro que eu criei, chamado name, categoria criada. Bacana. Quando então, após ele salvar, ele vai me retornar. Então vamos utilizar aqui um return para um create at route, que é uma rota nova que foi criada. Essa aqui é o create at route result. É uma nova rota que eu criei e vou passar aqui como parâmetro. Como é que ela chama? Vamos pegar o nome dela aqui para não ter erro. E vamos colocar aqui dentro. Pronto, é essa rota que eu quero que ele vá. Só que aqui ele me pede alguns parâmetros para ela. Então você dá um new e passa aqui as informações que você tem que definir. Quais informações são essas? Eu quero que ele me envia para essa rota e passe aqui com base ao id que eu tenho no meu objeto. Então o id, quando eu mandar para a categoria criada para ele me trazer de novo, que é esse get, ele quer saber o id que ele vai buscar. O id é esse id que eu acabei de inserir. Então se eu inserir um produto agora, vai ser o primeiro id. Então no caso 1. Então é get.a, que no caso é maiúsculo, id. Beleza. Então ele já sabe, ele está mandando o parâmetro que ele precisa para ter o retorno da informação. Então ele criou a categoria e vai buscar essa categoria pelo id dela. E aqui eu passo os dados. Quais são os dados? Estão em catch. Que é os dados do modelo em que eu estou enviando. Pronto. Somente isso. São as duas informações aqui nas quais eu preciso estar solicitado. O id justamente porque o método em que eu passei para que ele traga esses dados, ele necessita aqui do id. E aqui para ele sumir o erro, ele espera que eu retorne algo para ele. Ele fala aqui que retorna um valor. Os caminhos retornam um valor. Vamos retornar aqui embaixo, então fora desse if. Por enquanto vamos retornar um bad request, que é o padrão dele aqui, com os dados do modelo. Model state. Beleza. Vai me retornar os dados que foram aqui enviados para o modelo. Mas como que eu testo isso? Porque eu vi que para testar um método get, esse primeiro basta eu abrir a minha tela e ele retorna as categorias. E esse outro basta eu passar um parâmetro. Mas o método post é diferente. Porque o método post exige um envio de informações, um envio de dados. Esse envio de dados, em um exemplo prático, são feitos via formulário. Então eu crio um formulário e a partir desse formulário eu envio as informações via método post. Então nós vamos fazer um teste disso aqui na nossa próxima aula. Tchau. Tchau.